Quase 8 milhões de paranaenses foram às urnas neste domingo. O governador Beto Richa, do PSDB, chegou ao Colégio Amâncio Moro, no bairro Jardim Social, em Curitiba, pouco antes das 11 da manhã. Ele se mostrou otimista. Eu chego até a dormir à tarde um pouquinho, para descansar da correria e aguardar com tranquilidade. O que eu podia fazer foi feito. Em seguida, cumprimentou eleitores e foi para a fila, onde esperou por quase 10 minutos. Em frente à cabine de votação, fez o V da vitória. Os principais adversários, Roberto Requião, do PMDB, e Gleice Hoffman, do PT, também votaram pela manhã. Acabada a votação, o governador Beto Richa começou a se movimentar. De dentro do carro, falou com a nossa equipe. Saiu agora boca de urna. Foi bom. Estou animado. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Enquanto ele era recebido no comitê de campanha, no TRE uma multidão aguardava com ansiedade. A eleição para o governo do Paraná foi definida menos de duas horas depois do fim da votação. O governador Beto Richa conquistou a vitória ainda no primeiro turno. O vencedor teve 55% do total de votos e agradeceu aos eleitores. Sou muito grato porque a vitória foi muito bonita, os números foram extraordinários e aumenta ainda mais a minha responsabilidade com o meu estado e com todos os paranaenses. Beto Richa prometeu continuar à frente do governo do Paraná, honrando os votos recebidos. Eu tenho o plano de governo registrado em cartório, apresentado aos paranaenses e vamos nos debruçar neste plano e honrar todos os compromissos assumidos com os paranaenses. E trabalhar intensamente para retribuir esta larga confiança demonstrada pelos paranaenses, nos dando a vitória no primeiro turno, com trabalho e bons resultados que garantam vida melhor a toda a nossa gente. Obrigado.